Começa agora mais um show de ofertas aqui da BAC, a bolsa do automóvel de Campinas, a Márcia. É isso aí, todos os carros que você vê aqui, você encontra no nosso site, bacveículos.com.br. Acesse agora mesmo, porque você confere fotos, você pode conversar online com um de nossos profissionais de vendas, clicando lá no chat e aí você tira todas as suas dúvidas. Olha este palio que você também pode conferir no nosso endereço eletrônico. O ano dele é 2010, com vidros e travas elétricas e a de único dono. Entrada, mais 48 de 469 reais. Olha que linda essa Space Fox 2010, 1.6 completa. Linda mesmo, gente, a cor dela é divina. Pode vir conferir pessoalmente, porque você vai levar para casa com uma entrada em mais 48 de 749. Olha aí, este Corsa Hatch, 2011, motor 1.4 com direção hidráulica e a de único dono. Entrada, mais 48 de 599 reais. Olha esse Fox Prime Emoto Automático. Com câmbio automático, muito bem, vale a pena destacar, viu? Porque ele tem câmbio automático, motor 1.6 e é completinho. Entrada, mais 48 de 759 reais. Na sequência, você confere este Gol, geração 5, 2011. Olha que show, gente. 20 mil quilômetros apenas. Completo com rodas em liga leve. Entrada, mais 48 de 669 reais. Também o Corsa Premium 1.0, modelo 2005. Não dá para acreditar, mas é 2005 sim, gente. O carro está acima da média, um carro com oito anos de uso, você não encontra outro igual. Eu faço um desafio, você pode rodar Campinas e região. E com uma entrada, mais 48 de 499, você leva para casa e ele é completo. E este Celta, que pode ser seu, 2006, também não dá para acreditar, né, gente? De 2006, este carro, ano dele, acima da média também. Entrada, mais 48 de 399 reais. E para finalizar, Peugeot 207 XS automático 2009. Nossa, está bonito esse Peugeot, está bonito. Vale a pena conferir aqui, viu? Entrada, mais 48 de 599, tem câmbio automático. Baqueveículos.com.br. Acesse já o nosso endereço eletrônico e tire todas as suas dúvidas clicando lá no chat. Tchau, tchau.